Chegamos aí em mais uma aula, mais uma oportunidade de aprendermos e também para alguns revisarmos esse conteúdo de língua portuguesa, que faz parte da estrutura gramatical da nossa língua, que é o processo de formação das palavras. Mas, inicialmente, vamos fazer uma pequena revisão sobre a estrutura das palavras. Aqui nós temos uma pequena divisão dessa estrutura. Um dos primeiros elementos e o mais importante é a raiz, também chamada de radical. Ele é o elemento mórfico dotado, o menor elemento mórfico dotado de significado. É a partir dele que outras palavras podem ser construídas. Nós temos também aqui o tema, que está ligado diretamente ao radical. E aí nós vamos ter o prefixo, que é um termo mórfico acrescentado antes do radical. O sufixo, um termo mórfico acrescentado ao final, logo em seguida, logo após o radical. E também nós temos a desinência. Basicamente, nós temos desinência para verbos e desinências para os nomes. As desinências dos nomes são desinências número e de gênero. O número, singular e plural, e de gênero, masculino e feminino. Para os verbos, nós temos quatro desinências. Nós temos a desinência do modo. Nós vamos saber se é o modo indicativo, subjuntivo ou modo imperativo. Nós vamos ter a do tempo, desinência temporal, se é o presente, se é o futuro ou é o pretérito. Nós vamos também ter a desinência de número, singular ou plural. E a desinência pessoal, que vai determinar qual pessoa do verbo está falando. Primeira, segunda ou terceira pessoa. Chegando aqui no processo de formação de palavras, o primeiro item que nós vamos abordar é a composição. Eu posso construir palavras na língua portuguesa juntando elementos. Na verdade, juntando radicais. Lembra lá que eu falei da estrutura? Os elementos mórficos. O menor elemento mórfico é dotado de significado. Então, na língua portuguesa eu posso juntar esses radicais e criar novas palavras. Então, qual é a diferença entre a justaposição e a aglutinação? A justaposição é porque nós vamos juntar radicais e esses radicais permanecerão como eles são. Por exemplo, eu pego o verbo guardar e eu pego o substantivo roupa. Então, eu vou construir uma nova palavra a partir pelo processo de composição por justaposição. Eu vou juntar essas duas palavras, guardar roupa, guarda roupa e criarei uma nova palavra e elas não perderão, elas não sofrerão nenhuma alteração. E a aglutinação já é um processo de composição um pouquinho diferente. Porque eu junto elementos mórficos, os radicais, mas à medida que eu os junto, eles podem sofrer alterações. Então, por exemplo, eu vou pegar três termos para construir uma única palavra. Eu vou pegar a preposição em, vou pegar o termo boa e vou pegar o termo hora. Então, eu vou juntar os três em, boa, hora e vou criar uma nova palavra que é a palavra embora. Então, observem que desses três elementos que eu juntei, houve aí alguma alteração em um desses termos, perdendo letras, perdendo vogais e perdendo consoantes. Esse é o processo de composição. Nós vamos ter ainda também o processo de derivação. E essa derivação, ela acontece aqui, de todas essas formas aqui. São seis formas. A primeira é a prefixal. Eu pego um radical e acrescento a ele, no início, antes dele, um termo, um prefixo. Por exemplo, eu pego aqui o radical da palavra feliz. Eu vou pegar aqui a palavra feliz. Vou acrescentar um radical. O radical in. Então, eu tenho a palavra infeliz. Para a sufixal, eu vou pegar o radical e vou acrescentar no final da palavra. Vamos continuar com o radical feliz, a palavra feliz. Então, nós vamos pegar agora mente. Então, eu vou ter aí felizmente. Então, agora, veja a derivação, prefixal e sufixal. Eu vou pegar o radical e vou acrescentar ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. Vou usar os exemplos anteriores. Ao termo feliz, eu vou acrescentar o prefixo in e o sufixo mente ao mesmo tempo. Então, eu terei uma nova palavra, que é a palavra infelizmente. A parasintética, algumas pessoas costumam confundir a parasintética com a prefixal e sufixal. Por quê? Porque a derivação prefixal e sufixal, eu acrescento ou um prefixo ou um sufixo, os dois. E se eu tirar um ou outro, novas palavras irão surgir. No caso da parasintética, não. Eu sou obrigado a acrescentar um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Eu preciso acrescentar ao mesmo tempo. E se eu tirar um deles, a palavra fica sem sentido. Um bom exemplo aí talvez seja, vamos usar o radical, vamos usar o termo que está dentro do radical da palavra tarde. Então, eu vou pegar um prefixo en e vou pegar um sufixo ser. Então, eu vou construir a palavra entardecer. Observe que se eu tirar um desses dois elementos, a palavra praticamente não vai existir na nossa língua, gramaticalmente falando. Ou fica tardecer ou entarde. Então, essa é a diferença entre parasintética e a prefixal e sufixal. Na derivação imprópria, também chamada de conversão, haverá uma mudança de classe gramatical. Eu crio uma palavra a partir de uma existente, mas haverá uma troca de classe gramatical. Geralmente, nós temos verbos que são transformados em substantivos. E por último, um exemplo de derivação, nós vamos ter aí a derivação regressiva. Essa derivação regressiva é quando eu pego uma palavra, um termo, e para construir uma outra palavra a partir dela, ela perde algumas letras, alguns trechos dessa palavra original. Nós ainda temos aqui outros processos. E aqui nós temos aqui anotados cinco tipos. Então, eu tenho aqui o hibridismo, estrangeirismo, neologismo, abreviação e siglas. São outros processos de construção de palavras na língua portuguesa. Há uma coisa interessante que eu não falei no início. Todas as palavras que nós usamos e aquelas que nós nem usamos, nem sabemos que existem na língua portuguesa, elas vão se encaixar em um desses processos de formação de palavras, tá bem? Olha o hibridismo aqui. É quando eu vou juntar, para criar uma nova palavra, eu vou juntar radicais de línguas diferentes, tá bem? O estrangeirismo é muito comum na nossa língua. É uma das características da língua portuguesa, o que a diferencia, por exemplo, da língua francesa. A língua portuguesa é muito aberta, ela constantemente está aceitando, ela está absorvendo palavras de outras línguas. E aí nós sofremos influências de muitas outras línguas. Hoje nós sofremos uma influência muito grande do inglês, mas anos antes nós sofremos uma influência, por exemplo, do francês. Nós temos uma influência também muito grande de línguas, línguas no plural dos povos africanos. Também nós temos aqui influências do nosso português de origem, que é o português de Portugal. E também temos influência, por exemplo, da língua e dos dialetos indígenas, né? Que são a base da nossa civilização. Quando eu digo civilização, a nação brasileira, né? Então, são exemplos aí de como a língua portuguesa absorve palavras de outras línguas, se apropria dessas palavras e passa a inseri-las no nosso dicionário. Um exemplo aqui, vamos falar aqui de palavras da língua inglesa, palavras que já estão há um bom tempo aí no nosso vocabulário, que é a palavra online, a palavra Wi-Fi, a palavra on, off, play, stand-by. Então, mas, por exemplo, outras palavras que nós estamos absorvendo com o advento da internet e das redes sociais, por exemplo, palavras como stalkear, palavras como xipar, que elas terminam passando por um processo curioso também, que é o do neologismo. O neologismo, na nossa língua portuguesa, ela significa, né, essa capacidade, essa abertura que a língua nos dá para construirmos novas palavras, tá certo? Neo é o novo, novas palavras. E a região nordeste, assim como qualquer região do Brasil, ela é riquíssima em construção de palavras próprias, né? É tanto que nós vamos ter exemplos aqui de dicionários por região. O dicionário tu-cearense, o dicionário do pernambucano, o dicionário do paraibano, do baiano, o dicionário do alagoano. Então, todos os estados tendem a ter uma linguagem própria, palavras que compõem esse vocabulário regional. Ainda nós temos uma outra forma aí de construir palavras, que são as abreviações e também as siglas. Como a temática aí do geral, né, e aí uma proposta interdisciplinar, para tentarmos aplicar e tornarmos esse conteúdo muito válido e funcional, eu selecionei para vocês aqui alguns sufixos e outros termos que eu vou apresentar para vocês ainda, direcionando a um conteúdo específico, a uma área de conhecimento, na verdade, fazer um diálogo com a área da saúde. Então, observem aqui o que eu consegui, né? Em linguagem médica, o sufixo iti, que vem de origem grega, indica uma doença ou inflamação do órgão ou da estrutura anatômica indicada no radical, designando doenças de natureza inflamatória. Olha aí, ó, bronquite, meningite, artrite. Toda vez que nós tivermos uma palavra em língua portuguesa terminada em iti, significa uma inflamação. Está vendo como é interessante esse conhecimento? Observem um outro exemplo aqui de oze. O sufixo oze, designa uma doença não inflamatória. Ó, artrose, nefrose, ou também significa um estado ou situação, por vezes, com ideia de excesso. Ó, leucocitose, tá certo? O excesso de leucócitos. A carnimatose. Nomes até difíceis aí de serem pronunciados. O oze, agora nós sabemos o significado. E o iti também, e a aplicação na área de saúde. Olha aqui um exemplo muito interessante. Já porque estamos aí fazendo inúmeras discussões a respeito dessa pandemia. Observem aí o coronavírus. A palavra corona, ela vem do latim. E significa coroa solar. Veja como é interessante. O coronavírus, nada mais é uma junção de palavras, é por associação. Então, corona, que significa coroa em latim, né? Coroa solar, junto com o vírus. Olha aí a origem da palavra coronavírus. Coloquei aqui para vocês ainda, selecionei outros termos, tá certo? Termos aí, sufixos. Nós, vocês vão encontrar numa pesquisa fácil, tá bem? Os sufixos, sufixos de origem latina, sufixo de origem grega, os prefixos também de origem grega, origem latina, e aí, origem nórdica. Vocês vão ter N exemplos aí de sufixos e prefixos que podem ser utilizados para a construção de novas palavras e palavras que nós usamos dentro do nosso dicionário, tá bem? Aliás, quando eu digo usamos, é porque já está previsto dentro do dicionário da língua portuguesa. Mesmo que nós não tenhamos conhecimento da existência dessas palavras. Olha aí que coisa interessante aí, eu separei para vocês. Principais sufixos nominais gregos de interesse médico. Asi, significa um enzima. Amilase, lipase, ismo, dentro desses termos aí. Significa doença, botulismo, vitalismo, íase, doença causada por parasita ou bactéria, amebíase, ranceníase, oide, semelhante a, semelhante a, mastoide, esfenoide. E o oma, que significa tumor, mioma. Olha que coisa interessante a palavra mioma, né? O oma significa tumor. Tumor, carcinoma, sarcoma. E aí você vai observando que o tumor em diferentes partes do corpo são identificadas por causa desse sufixo oma. Por fim, eu vou apresentar para vocês aqui outros termos aqui, agora na construção dos nomes dos remédios, né? Então, a turma aí que também é da área de saúde, e aí também serve para qualquer pessoa, né? Porque constantemente estamos fazendo uso de remédios. Então, para entender um pouquinho o que cada sufixo... Veja, eu selecionei aqui os sufixos, mas nós vamos ter outros componentes da palavra de um nome de um remédio, tá certo? Observem aí o sufixo ACO. Agentes anti-inflamatórios derivados do ácido acético. Broncofenaco. Talvez vocês até lembrem aí de outros nomes, de outros medicamentos que terminem em ACO. Eu vou pular aqui e vou para o sufixo PRAZOL. Olha, na definição dele é uma anti-úlcera. E é um exemplo aqui de um fármaco, ou seja, o nome de um remédio. OMEPRAZOL. E vamos para o último exemplo aqui, ó. AMIVIR. Inimidores da Neurominidase. Ó, o nome do remédio aí, ó. ZANAMIVIR. Então, quando você conhece o significado dos termos de uma palavra, e aí nós vamos voltar lá para a estrutura. Se você sabe o significado de um radical, se você sabe o significado de um prefixo, se você sabe o significado de um sufixo, então você vai conhecer, você vai entender a funcionalidade, a aplicação, a prática e o uso da língua portuguesa. Essa foi a aula de hoje. Um abraço para todos vocês.